O Asilo São Vicente de Paulo, em Criciúma, cuida de quase 70 idosos. E para continuar com esse trabalho tão importante, mais uma vez a direção está pedindo ajuda da população. O São Vicente de Paulo é uma instituição social e filantrópica. Não tem um dono, nem fins lucrativos. Por isso, sempre conta com doações. São mais de 40 colaboradores que trabalham diariamente no local. É enfermeiros, fisioterapeutas, cuidadores e outros profissionais que zelam pelo bem-estar e qualidade de vida dos idosos. E o custo para manter toda essa estrutura é alto. Uma família já com 3, 4 pessoas tem um custo alto. Imagine uma instituição com 70 idosos, com graus de dependência 1, 2 e 3. Estamos com mais de 40 idosos em cadeira de roda. Para se ter uma ideia, nós temos assim ó, de consumo. 50 litros de leite por dia, 200 fraldas por dia. É caro a fralda, né? Você vai fazer 4, 5 trocas por dia de fraldas. Fora todo o material de higiene, alimentação, cesta básica, medicamento. Então, tem um custo alto. Hoje, a instituição arrecada cerca de 90 mil reais por mês e gasta de 130 a 140 mil. A conta não fecha. E para cobrir esse déficit, as doações são fundamentais. E elas podem chegar de várias formas. Por exemplo, no momento, o asilo está passando por uma revitalização. E isso graças ao apoio de empresas locais. Nós temos o Fundo Municipal do Idoso, aqui em Criciúma, regulamentado. Então, as empresas contribuem através da lei de incentivo fiscal. Então, através de projetos, nós estamos fazendo toda a revitalização. Já são 6, 7 anos de revitalização. Hoje, estamos ali com a revitalização do muro, com a caixa d'água ali atrás também, que é outro projeto. E nós estamos em campanha, assim, com as empresas, né? As empresas que querem nos ajudar, nos doar através do incentivo fiscal ou através de doações, através das contas do asilo. São várias formas que você pode ajudar o Asilo São Vicente de Paulo. Uma delas é acessando o site asilosaovicentidepaulo.org. Ali você faz o seu cadastro e vem, então, na fatura da sua conta de energia, um valor a mais para você colaborar com o asilo. Uma pequena ajuda que faz uma grande diferença para quem vive aqui. Nós estamos fazendo agora esta campanha para ver se a gente consegue suprir, né, essa defasagem que nós temos todo mês. Algumas ações pontuais também são feitas e divulgadas nas redes sociais oficiais do asilo. Não importa como, e sim ajudar, porque auxiliar o asilo é investir em vidas. A gente sabe que, na verdade, é o dever da família cuidar desse idoso. Mas para quem não tem família e não tem condições de cuidar, como é que fica? A missão nossa é acolher eles, acolher realmente com amor e poder oferecer tudo o que a gente pode oferecer. Se a gente quer o nosso bem, como a gente quer que a gente... O que a gente quer para a gente, a gente, claro, quer para as pessoas também. E a gente tem um carinho muito grande, porque muitas vezes eles querem ficar com a família e não tem condições. E a gente tem um carinho muito grande, porque muitas vezes eles querem ficar com a família e não tem condições. E aí